A tentativa de fuga do crime de trânsito aconteceu na noite desta terça-feira na Avenida das Arapongas, região central da cidade. O jovem de 20 anos pilotava a motocicleta de forma arriscada, fazendo manobras radicais e colocando em risco a sua vida e a de pessoas que passavam pelo local. A prisão do rapaz aconteceu quando ele fazia uma manobra perigosa. Ele empinava a sua motocicleta na rua quando foi de encontro com os policiais que estavam embarcados na viatura. Ao perceber que a polícia estava de olho nele, ele até tentou fugir, mas não conseguiu. Ele foi abordado e foi preso. Tanto ele quanto a motocicleta foram encaminhados para a delegacia da Polícia Judiciária Civil. Além de fazer manobras arriscadas, os policiais constataram que o detido não possuía habilitação para pilotar a moto e a motocicleta ainda possuía irregularidades como escapamento modificado, falta de retrovisores e pendências junto aos órgãos de trânsito do país. Anteriormente a guarnição da nossa estava ali atendendo uma solicitação no colégio, ali no colégio próximo da prefeitura. E tinha uma reclamação de que talvez alguns alunos estivessem fazendo uso de entorpecência ali no muro que separa a escola ali já da rua. E os policiais estavam ali na espreita tentando fazer alguma abordagem e com a viatura com as luzes desligada, esse jovem não viu e tentou fazer uma manobra perigosa, empinar a viatura na frente da guarnição. E aí a gente percebeu que a motocicleta dele, além da manobra perigosa, ele não possuía habilitação, a moto estava com escapamento, com descarga livre e sem os retrovisores. Por esses motivos, ele foi conduzido, a motocicleta dele foi devidamente apreendida e autuada com as respectivas infrações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.